Firenze Fiat, promoção de novos e usados com condição de pagamento com troca com troco mesmo novos usados. Alexandre, você conseguiu promoção boa nessa semana, hein? Consegui, com certeza. Pra esse fim de semana, quantos carros você tem? Duas ofertas especiais. Duas ofertas, mas quantos carros aqui pra fazer uma promoção especial? Tem bastante. Tem mais de 100? Então, olha, o negócio é vir correndo pra cá, conversar com os vendedores e levar seu carro, hein? Agora na promoção aqui na Firenze a gente tem o Tempra FX16, qual o que está conferindo a imagem? Esse é 97, completo, menos banco de couro. Menos banco de couro. O mínimo que você conseguiu nesse carro. Não adianta o cadastro de dois. R$ 17.500. R$ 17.500 é o mínimo? É, tá único dono, com procedência. Ah, é importante também, viu? Garantia de procedência. Tá aí. Então, R$ 17.500 é o mínimo que você faz. Não dá pra passar mais um pouquinho, não. Nada, nada, nada. Bom, vamos lá, vamos pro próximo. D20 com o S95 Tuxo, completa, inclusive com ABS, hein? Tranquilidade, segurança pra você, mas é por quanto? Então, R$ 23.000,00. R$ 23,00,00. Redondinhos também? Não tem menos, um pouquinho não? Vem com o S95 Tuxo. Vem conversar na hora. E também com garantia de procedência aqui na Firenze Fiat. Vamos falar um pouquinho de novos? Vamos. E aí, favor? Chegou sua vez, tá aí? É, pode ser também. Olha só, aqui toda a linha Fiat pra você e com preço de fábrica. Quer dizer, o pessoal vai dar uma olhadinha aqui, ó, no preço. É, né? Fábrica estampada no parabéns e no veículo soma com a frete. Tá levando o preço. Esse aqui. Dá uma olhadinha lá no preço. 11.812. Tá aí, ó. Seu Fiat zerinho na garagem com a Firenze. Então, não dá pra perder tempo, não. Quer trocar seu carro? Sentiu que o carro não tá legal? É só correr pra Firenze, gente. Inclusive, troca com o troco mesmo com os usados. E ainda tem carta de crédito e tudo mais, né? Venha conversar com o pessoal, eles estão sempre abertos na negociação Segunda-terça das 8h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 18h A Avenida Nazaré, 800, retirando a telefone 69143399 Tiremzi? Tiremzi? É, que é! Não perca!